Meninas e meninos, hoje eu tô aqui e o meu nome é Nicole e o do meu canal Nicole Estrelinha Hoje eu quero gravar pra vocês a mostrando minha maquiagem Eu conheço a Bel, eu amo muito ela, eu gosto dos vídeos dela É Bel para meninas, ela é muito legal Então eu vou gravar esse desafio pra Bel Bel para meninas, um beijão pra todas vocês Agora eu vou mostrar a maquiagem Esse é um batom, olha gente que bonitinho, é do gatinho, bem fofinho E ele é assim, olha, tá quebrado mas não tem problema E quando, ele é roxinho assim, olha, mas quando passa na boca, vê aí, olha Fica rosão E assim, clarinho, fica rosão Tem esse brilho, primeiro eu vou botar os batons Esse brilho Olha, é de uva Cadê a uvinha, ah tá aqui Olha, é de uva Porque tem uma uvinha aqui, aí se fala que é de uva E agora eu vou mostrar a minha maquiagem Tem outro batom, mas deixa aquela coisa depois A minha sombra Olha, a minha sombra quebrou Mas não tem problema, olha as cores das minhas sombras E tem essa parte aqui Que é Isso Pera aí rapidinho, gente Que caiu o negócio ali Fica Bem, gente, eu voltei porque caiu o negócio Debaixo da cama Olha aqui, olha Esse daqui é o blush Esse daqui E esse daqui é outra sombra E esses daqui são meus batons E os meus pincéis Olha, os meus pincéis Deixa eu guardar aqui Como se fecha, gente Ai Pronto Agora tem esse batom que é de trutti frutti Olha que bonitinho Deixa eu passar um rocalão Ele não aparece, mas é de frutti frutti Trutti frutti Bem, gente Se você gostou do vídeo Clique em gostei E se você clicar aqui Não tem problema O que importa é ser feliz E um beijão A todas as de vocês Mostra isso pra tua mãe Pro teu pai, pro teu avô, pro teu tio Um beijão Um beijão pra vocês Um beijão Um beijão pra vocês